E voltamos com mais Doom Spicey War Bom, a gente deu uma jogada no modo escaramuça com a casa Harkonnen Deu pra ter um gostinho de como é o jogo Eu agora vou tá entrando um pouco mais no modo novo jogo aqui Que parece que é uma campanha, um modo história, né? Novo jogo, uma campanha longa no hemisfério norte de Arrakis Sua casa sobreviverá, a guerra da especiaria sairá vitoriosa Ou será eliminada das páginas da história de Duna Vamos lá Eu vou tá jogando com a casa Atreides A gente já jogou de Harkonnen no modo Skirmisher Vamos com a casa Atreides Não é possível pilhar vilarejos neutros Reduz todas as manutenções em Solari Autoridade a eles demora mais pra liberar a cidade A anexar um vilarejo custa 10% de... É, pode crer É possível usar a anexação pacífica Tá, tá, os Atreides tem uma vantagem de poder ser pacifistas, né? Vamos colocar no normal aqui E vambora Mas peraí, hegemonia Ganha produção de Solari Ignora pré-requisito de menos reputação do Landsraud necessária Caramba, eles ignoram coisas como reputação do Landsraud Quando eles têm uma hegemonia alta Vamos lá Base of Operations, Arrakina Posto tradicional da governança de Arrakis The moment has come, sire Ok, então parece que eu tenho missão Não é, não é, não é igual o Scaramuza Eu tenho que controlar oito territórios Derrotar a Casa Verne, os Casa Corrino E aliar-se com os Fremen Olha só Tá, eu posso Pacia de G... Olha só, os lugares, cara Falsa muralha Oé, não Eu acho que eu vou tomar Aqui no meio primeiro Porque aí eu fico fazendo fronteira com o meu inimigo, né? Vamos lá Ah, escaramuça Ah, aqui agora é uma escaramuça Mas o modo campanha, ele é longo São várias escaramuças pelo norte de Arrakis Eu domino o território Olha que foda, mano Isso aqui é muito legal Aqui em cima tem célula de combustível, mão de obra e reputação Aqui tem reputação, solare e plascreto Isso aqui vai ser mais importante Ah, tá Conquiste uma vitória por política, hegemonia ou dominação Ah, escolha um bônus entre produção de inteligência Tá, eu tenho que... Eu tenho objetivo secundário, evitar perder unidade Isso aqui é muito interessante Ah, eu tenho que escolher aqui Vamos ver Unidades militares não mecânicas tem mais vida Isso aqui é bom pra não perder unidade Objetivo secundário Ah, isso agora eu pego... Produz mais dois de autoridade por Ciche aliado Vou pegar isso aqui Vai que tem Ciche escondido nos lugares e eu consigo aliança com eles e ganho Eu tô ansioso pra testar como é que vai ser isso aqui É uma escaramuça, porém o mapa é longo, né Vamos lá Aê! Eu revisou os relatos que o Harkonnen enviou para a Cidade de Espacial Antes de que eles saíram Eles revelam que esse território foi harvestado até o último minuto Nós deveríamos encontrar recursos ali que foram prováveis na conquista de Arrakis Ok Já vamos recrutar aqui Um soldado e um patrulheiro E vamos recrutar mais um robozinho Evite perder unidade Se eu perder 20 unidade Eu perco o bônus aqui Escaramuça Conquiste uma vitória populística Hegemonia e dominação Atingir 30 mil de hegemonia Olha! Será que eu consigo? Será que eu consigo? Vamos lá Aqui já tem tempero Aqui já tem especiaria Vamos lá Isso aqui vai ser parecido com o modo normal Mas... Mas ao invés de ter... Ao invés de ter aquilo tanto de... De porradaria Cara, eles estão dando a volta Caramba Eles não conseguem chegar aqui Isso aqui vai ser parecido com o modo normal, galera A gente vai... Jogar umas batalhas E vai conquistar os lugares Hum... Aqui não Eu tenho como... Ah, eu tenho como ocupar pacificamente esse lugar aqui Eu posso literalmente ocupar pacificamente Esse aqui eu vou ocupar na porrada Enquanto aquele ali eu ocupo pacificamente Aqui tem 4 de vento Vento é muito bom pra gente Vamos tomar essa região aqui Quando o meu carinha nascer aqui Já vem pra cá Eu quero esse lugar aqui, esse lugar aqui Aqui demora mais Como vocês podem ver a casa trades Ela pode ocupar pacificamente Utilizando autoridade, né? E o outro bônus Só que demora mais Enquanto aqui Eu vou ocupar na porrada Que terreno é esse aqui? Platibanda Oeste É uma areia branca Interessante Vamos recolher isso aqui Tamo ganhando aqui Dos caras Eu acho que não tem quase nenhuma diferença Entre os soldados a trades Mas 2 de poder Se tiver sob o efeito Ao menos de bônus de unidade aliada O que que seria esse bônus de unidade aliada? Eu acho que é só ficar do lado um do outro, né? Inimigo suprimido dá menos dano No caso O patrulheiro dá um bônus de redução de dano pro inimigo Enquanto esse aqui Acho que esse aqui Se tiver dois soldadinhos Um do lado do outro Eles ganham bônus A casa trades tem isso aí Um soldadinho do lado do outro É igual a bônus de dano Beleza, ocupa aqui É nossa agora Caramba, tamo indo rápido aí Eu vou mandar Esses caras pra cá explorar Porque eu quero a localização dos CIS Vamos pegar aqui uma Simpatizante dos atreides Comunidade local Eu acho que não Sobrevivência Escudo Menos custo de autoridade pra anexar E vilarejos produzem água Olha Eu preciso de coisas como mão de obra Ponto de comando Desbloqueio arsenal personalizado E equipamentos Tudo isso é bom Qual que seria? Deixa eu ver aqui Tudo isso aqui é útil Mas tem uma parada Eu acho que eu preciso pegar Deixa eu pegar Comunidade local primeiro Não, plascreta Eu tô produzindo já, né? Vamos pegar estudo de dialeto Primeiro, vai? E depois a gente pega Depois a gente pega Costumes antigos aqui Costumes locais Costumes antigos Vamos lá Esse lugar é bom em Solar e com forças Produção de forças armadas Então vamos pegar Mão de obra aqui Mão de obra vai ser importante Muito importante E vamos pegar O plascreto que tem aqui Aqui já tem umas Caramba, tem um monte de cidade neutra Do meu lado já, hein? Você tá doido, jogo? Eu vou recrutar mais um helicópterinho Vou recrutar Mais um patrulheirozinho Enquanto eu vou Explorando Essa região aqui Acredito que Pra cá Não tenha como sair, né? Vim pra cá Pra baixo É impossível É só pra cima que vai É uma luta No norte aqui Aqui vai demorar Pra gente pegar, mano A gente já tem tempero Suficiente já Pelo que eu tô vendo Me restiga, caralho Aê Nossa, que estranho Pronto Descobri a localização De um De um Nossa, tá do outro lado Do mundo Vamos trocar Plascreto Por água Ah Não, peraí Ah, tá Eles vão me dar Plascreto E eu água Beleza Não tem problema não Pode pegar Uma hora A gente vai poder Virar amiguinho deles É só a gente Dominar o território Deles lá Um dia Eventualmente Eu preciso de 50 De mão de obra Pra pegar o que eu quero Vou continuar Pesquisando aqui Beleza 100% Desce pra cá Minha filha Olha Dinheiro, cara Caramba Tem uns lugares aqui Muito bons Pra gente pegar Vamos Vim cá Pra baixo Eu já vou Tá garantindo Grana Pra gente Vai lá Autoexploração Vai lá Terminou a mão De obra Aqui Aí Pronto Terminou a mão De obra Aqui Deixa eu ver Aeródromo Não, né Conhecimento Não, né Plascreto Acho que não, né Água Acho que água É bom Tem 4 de vento Vamos pegar água Vamos vir pra cá Pra esse lado Aqui tem um bônus É Mais espaço Pra milícia É Tá bom Tá bom It's alright Eu não posso Pilhar vilarejo neutro Então não vale nem a pena Atacar os vilarejos Que estão do meu lado Sequer Vale a pena Vamos vir aqui pra cima Ocupar esse vilarejo Aqui Pra gente ter uma produção De solar E alta Aqui Dinheirinho Caramba, mano Parece que o modo Conquest Ele é igual O modo normal Mas na verdade Ele não é não A gente tá vendo aqui Que Ele é bem Objetivo, né Parece que eu vou jogar Bastante esse modo Hein, galera Parece ser o mais legal De todos Jogar o modo Escaramuça Não é ruim Mas jogar isso aqui Parece ser bem mais legal Deixa eu recrutar mais Soldadinhos Se eu fizer cinquenta De mão de obra Olha Agora sim Tem um pessoal Aqui Bom pra lutar A noite A noite a gente Tem menos detecção E menos consumo De suprimentos Isso é interessante O suprimento É consumido mais Durante o dia Porque é calor, né A noite A gente consome Menos água Mata 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 Pronto GG Cidade é minha Minha cidade Esse cara vai morrer De fome Se a gente não Capturar a cidade Eu vou deixar ele Tancando aqui Aê Capturamos aqui Refinaria Não tem minhocão Aqui Nessa parte aqui Já tem até milícia Aqui Porque foi pacífica A ocupação Caramba Ocupar pacificamente É bom Você ganha milícia De graça Costumes nativos Deixa eu ver O que eu pego aqui Planejamento urbano Vamos pegar os dois aqui Planejamento urbano Me dá guilda de pedreiros E acordo comercial Talvez eu vá usar Eu não sei se eu vou usar Mas tão cedo Mas se eu for usar Tá aqui Vamos pegar isso aqui Pegar o temperinho Que tem aqui O que me salvou Foi ter encontrado Coisas pelo mapa Ter encontrado Coisas pelo mapa Foi o que me salvou Deixa eu ver Será que vale a pena Fazer mais um prédio aqui Eu vou fazer o de solare Vai Dinheirinho Daqui a pouco A gente vai terminar Aqui de capturar Vou recuperar a vida Pasculhem Aê Tá Aqui é dinheiro Né Aqui ó Nem sem pensar Duas vezes Solare Caramba Que sorte Cara Não vou nem recrutar Milícia Não precisa Aqui tem Olha só Aqui tem Uma Um território Que é Bonito Olha Cordilheira Crescente A geologia Dessa região Acelera Em proporção A força especial É Aqui O vento é mais forte O que ela me dá? Mais produção de água E mais mil de hegemonia Entendi Pra eu ganhar Hegemonia Basta eu capturar Coisas que vão me dar Mais É Como é que eu posso dizer Prestígio Né Ou fazer Coisas que vão me dar Prestígio Talvez eu deva Tomar essa cidade Aqui já Né Daqui do lado Não Precisa de 82 De autoridade 82 De autoridade Cara É Mas eu preciso Definitivamente Desse território Aqui Dessa cordilheira Aqui Eu não tenho Nenhum Agenda Opa Opa Informação Vamos pegar isso aqui Arrakes Esse agente pode ir nos lugares Pra gente Vem aqui Recolher pra nós Meu amigo Deixa eu ver aqui Isso aqui é o que? É Influência Vem pegar Influência pra nós Influência é bom Pros atrades Poderem Ocupar os lugares Que tão longe Né Dominamos aqui Mano Vamos descer Desenvolvimento Concluído Planejamento urbano Agora Caramba Mano Tamo tendo Um começo Bom hein Nosso comecinho Tá bom Como é que a gente começa Quando que a gente começa A minerar A pegar o temperinho Aqui Bota um homem Aqui dentro Mobiliza Cadê o trenzinho? Deixa eu ver Mais plascreto Eu acho que eu vou querer Manutenção Como é que eu faço Pra melhorar A eficiência Desse lugar Aqui Ah Precisa de peça Modular Eu tô pesquisando Provavelmente Eu vou pegar Depois Vamos pegar Menos manutenção De solare Aqui Em vilarejos Vizinhos Né Isso aqui Vai ser útil Tá Eu posso atacar Mas eu não posso Pilhar Vilarejo Neutro E agora Como é que fica Como é que fica A minha casa Atrades Quando eu não posso Pilhar Eu não sei jogar De Atrades Com os Hakone Eu só pilho E dane-se Com os Atrades Eu não sei O que eu vou fazer Eu tô com a Depressão Pós Atrades Eu não sei O que eu vou fazer Beleza Fiz a estrutura Aqui De solare Agora Eu posso fazer Água No Plascreto No Eu posso fazer Eu não posso fazer Mais uma dessa Não Deixa eu ver aqui Ah Estrutura Novas estruturas Custam menos Aqui no vilarejo Isso é ótimo Ah Efeito Isso aqui é ruim Acho que mão de obra Vamos fazer mão de obra Mão de obra É o que eu preciso Tecnicamente Vamos ir ali Dar uma olhada Com nossa unidade 53 49 82 Por que 82? Por que aqui demora tanto? Vilarejo Região Ah É uma região especial Tá bom Por ser uma região especial É mais difícil Dominar Então eu vou dominar Essa daqui Que produz Plascreto primeiro Entendi Entendi Tô começando a entender Cara Não é difícil Não Depois que eu pagar O primeiro Tributo Eu vou Diminuir Esses problemas Aí Vamos lá Lansrod Lansrod Já vai começar Vamos ocupar Essa região Aqui Muitos Tiros Eu não li Os livros De Duna Como é que eles Possuem Armas de fogo Aqui Que tipo De armas São essas Acho que tem umas armas Que atiram Numa velocidade Mais lenta Pra perfurar Os escudos Menos custo De mão de obra Menos custo De construção De estrutura Menos custo De espaço Eu acho Que eu vou pegar Isso aqui Eu acho Que eu vou pegar Isso aqui Eu vou botar 130 aqui Vamos lá Controle da infraestrutura Haha É meu O controle da infraestrutura É meu Ganhei Dois Vamos recrutar Mais um soldadinho Aqui Pronto Isso aqui É meu Pronto Eu acho Que quando o soldado Tá lado a lado Eles ganham Mais um bônus A casa Aparentemente Tem esse bônus Pronto Você no modo seguro Aqui tá construindo Depois eu vou tomar Esse lugar Fácil Fácil Aqui Aqui pro lado Não tem por que Expandir Muito ruim Não tem recurso Tem um desertão Ó meu inimigo Tá lá em cima Cara Olha isso Tá bom Riqueza de Araques Produção Quando você controla Uma região especial Treinamento De sobrevivência Logística De exercício Vamos pegar Água Vamos pegar Isso aqui Mais dez De água Vai ajudar Beleza Fiz mais Mão de obra Ahn Com mão de obra As coisas Ficam mais seguras Né Dá pra construir Mais coisa Tranquilo Vamos lá Plascret E dá pra construir Dois ao mesmo tempo Menos manutenção Pras coisas Aqui Deixa eu ver Isso aqui Não afetou Aqui do lado Deixa eu ver O bônus Do vilarejo Produção De estrutura Econômica Mais espaço Pra milícia Acho que é melhor Construir Produção De comida De comida De Recurso Aqui Aqui embaixo Eu não vou tomar 96 Caramba Tá aumentando Maluco Distância Vilarejo Controlado Ah Como eu controlei Muito os vilarejos Isso afeta A capacidade De eu ocupar O vilarejo inimigo Também Ok Eu já suspeitava De algo assim Pronto Recebi Mais 50 De autoridade Será que eu devia Fazer uma escaramuça No vilarejo inimigo E atrasar A produção De tempero Deles Ou isso vai dar merda Acho que isso Não vai dar certo Não Acho que eu Eu perderia Unidades No processo Fazendo isso Eu iria Contra O objetivo Principal Aqui Mais um Mais um Slot Mais um Slot Deixa eu ver Mais dinheiro Ou mão de obra 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 Eu acho que Eu acho que Mais dinheiro Mão de obra Em jogo Em jogo Troll Eu acho que mais dinheiro Pronto Aqui Com certeza Mais dinheiro Aqui Com certeza Negócio Agora é água 4 de vento Aqui tem 5 de vento Aqui tem que ter água Onde tem bastante vento Tem que ter bastante água Aqui caguei Aqui embaixo Não tem nem Por que ter água Vamos Vasculhar Esse item Aqui Tem algum Agente meu Em algum canto Que pode pegar Essas coisas Aqui Deixa eu ver Nossa Autoridade Vai me ajudar Muito 37 Beleza Paguei o tributo Já peguei 2.500 De hegemonia Eu tô na frente Eu tô com 3.200 De todo mundo Eu tô Eu tô na frente De geral Aqui Com hegemonia Já já Eu vou dar uma Eu vou ter uma vantagem Sobre os caras Aqui Beleza É possível usar A anexação Ué Mas cadê Qual que é o bônus Que eu ganhei com isso Meio que não serviu De muita coisa Ganhar a hegemonia Posto avan Ah já dá pra construir Coisa aqui Vamos ver Eu não sei se eu faço Uma vitória econômica Guilda dos pedreiros É muito bom Guilda dos pedreiros É bom Demais Mas produção de água É melhor Tanque de reciclagem Depois eu vejo isso Aqui Produzir mais água Ou especiaria Ganhar 2.000 solare Ou mais 30 Permanentemente Eu acho Que mil só 30 permanentemente É melhor do que mil Porque eu vou ficar Muito quebrado No começo Se eu fizer O oposto Beleza Agora pega a água Será que eu já posso Pegar o item Que tá aqui Não Mas eu posso Putz Eu não posso Pegar nada Ali Preciso de Plascreto Eu vou mandar Uma unidade Minha Lá na frente Buscar aquele Recurso ali Que é um Robôzinho Pronto Pega o tempero Aqui Tem bastante Coisa Nossa Explorando Aqui Mão de obra Rapaz O que será Que tem aqui Explora Eu vou ganhar Informação Sobre a Hacks Olha Não é uma má ideia Não é uma má ideia Vamos botar Para pegar aqui Pega aqui Oito dias Agora eu ganhei Plascreto de novo Mas eu tenho Pouco Plascreto Aqui que é o lugar Que se cria Mais Plascreto Deixa eu ver Se eu gastar Uns cinquentinha Aqui E construir Mais coisa Não tem muito O que fazer Aqui Muito Plascretinho Para conseguir Mão de obra Aeródromo Produção De solar E Eu acho Que água Vou ter Que fazer água Aqui Mesmo eu Não achando Útil Olha Eu posso Conseguir 2k De dinheiro Aqui Mas esses 2k Vão servir Para quê Não vão servir Para nada É melhor É melhor Produzir água Aqui Agora que eu Estou pensando Mesmo que eu Faça acordos Diplomáticos E gaste Essa grana Não vai servir Para muita Coisa Não Mercenário Eu acho Que eu Vou vir Aqui No meio Pegar Dinheiro Mesmo Vamos Ir ali Pegar Tomara Que você Não morra Na areia Meu amigo Enquanto Você Vasculha Aqui O O Robô Para mim 64 Construção Concluída Vamos Pegar Dinheiro Permanente Aqui Estamos Ganhando Uma boa Porcentagem De hegemonia Tomara Que continue Assim Por um Bom Tempo Local De interesse Boa Peguei o Robô O Robô É meu Aqui liberou Arsenal Já Eu posso Colocar Arsenal Nos aliados Aqui Mais blindagem Para Unidades Aliadas Isso é bom Quando está Perto Unidade Atacando O mesmo Alvo Dá mais Dano Isso Eu acho Que é Bom Velocidade De ataque Menos Poder Nível De experiência Dá mais Poder Vou pegar Isso aqui No começo Parece ser útil Nível De experiência Dá mais Poder Menos Dano De unidade Aérea Acho que Não Vamos Pegar Lampejo De extração Vamos pegar Carga Pesada Que eu dou Menos dano Mas eu Ataco Mais devagar Mas dou Mais dano Aqui a gente Está pegando O bônus Aqui Caramba Eu vou precisar De bastante Plascreto Para pegar Aquele bônus Ali E eu não posso Gastar O Plascreto Agora Olha lá O mercado Está aberto Pronto É meu Eu já vou Gastar toda Minha grana No mercado De ações Aqui Deixa eu ver Tem como botar Compra automática Não tem Tá bom Eu vou deixar Eu vou deixar O mercado De ações Na compra Automática Aqui Mesmo eu Tando pobre Enquanto Eu fizer Os objetivos E pegar As coisas Pelo mapa Eu acho Que eu consigo Fazer as compras Bonitinho Um agente Esse agente A gente Produz umas 20% De inteligência Olha Vamos colocar eles Aqui em Arrakes Para a gente Poder ter Bastante autoridade Aqui E fazer as coisas Que a gente tem Para fazer no mapa Vamos recolher Aqui isso aqui Estou com 113 Já dá para ocupar Essa região aqui Galera Caramba Já dá para ter Uma região especial Agora Bonita Maluco Vamos lá Caraca Velho Let's go Man O transporte Não me leva De um lugar Para o outro Ainda não Vou precisar Olha isso aqui Isso é dos Fremen Isso é um acampamento De coleta de Fremen Eu vou ter que destruir Eu vou ter que detonar Com esse acampamento Aqui Eu estou ganhando Bastante grana Meu problema Agora É o tanto De Como é que se diz O tanto Que eu preciso Para conseguir As As cidades É a minha É a minha autoridade Beleza Logística de exército Me deu água Mecanização Drone de apoio Eu ainda não tenho A parada Vamos pegar aqui Riqueza de Arrakes Eu ganho mais riqueza Por região especial Controlada E é exatamente O que eu vou fazer Agora Vamos lá Vamos ocupar Aqui Vamos homens Pela casa Trades Cacete Com cuidado Para não perder soldado Porque se perder soldado A gente se ferra Né Não vou usar O plascreto Que eu tenho guardado Ainda Vou segurar Mais um pouco Aqui Tá terminando Aqui Pronto Recolhe Aqui a parada Ocupa Mantém posição Cadê? Tem algum lugar Para a gente Uma caveirinha Aqui Tem outra parada Aqui Tá muito longe Aqui Tá muito Aqui não tem como pegar Você precisa controlar A região Vizinha Ai cara Aí não Cara Aí não Aí não Alec Aí não Tá bom Beleza Preciso controlar A região vizinha Não tem como pegar Aquilo ali Tá bom Estamos tomando Aqui o lugar Vai ser nosso A gente vai ter Uma Uma região especial Eu vou ter muito Mais água E hegemonia E eu vou destruir Esses negócios De coletadeira Dos fremen Aqui Essa equipe De coleta De especiaria Que vai pro cacete A gente vai ficar Em conflito Aqui Vamos produzir Mais água Aqui Esse lugar É bom pra água Talvez um aeródromo Aeródromo Plascreto Eu preciso de Plascreto Mas Eu preciso de Plascreto Mas e aí Um aeródromo É importante Também Cara Pra fazer Transportes Dentro do Território Aqui Vamos fazer Um aeródromo Aqui Eu preciso Dele Pra me Movimentar Rápido Com o aeródromo Aqui Eu posso Vim daqui Até aqui Sem precisar Andar Vamos vir aqui Vamos destruir Esse negócio Aqui Que eu não quero Palhaçada Aqui no meu Território Não Aqui tem Dinheirinhos Aqui tem Tempo Erro Nessa região Aqui Eu tô com Quase Quando eu fizer 10% Aqui Da Da Bolsa De valores Aqui Eu vou tá Feito Destrói Tudo isso Aqui Vai Dá pra Carro do Caralho Esse Acampamento Aqui Destrói Logo Lembrando Eu aprendi Na campanha Na campanha Principal Com os meus Erros Um pouquinho Eu não posso Deixar o inimigo Neutro O inimigo Ele vai tentar Fazer as coisas Dele Eu vou ter que Eu tenho que Sabotar ele Ih Vai ter Minhocão Aqui Corre 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 Beleza Conseguimos Chegar no lugar Seguro Não teve Minhocão Galera Vamos recolher Escolher Coletar Isso aqui Tá do lado Aqui Talvez Essa cidade Aqui 105 Que precisa Não sei Se é uma Boa ideia Definitivamente É bom Ter Tempero Né Mas Como que Eu vou Dominar Essa cidade Aqui Vilarejo Vilarejos Controlados Distância É No meio Tem um desertão Aqui Isso aqui Já era O desertão Ele me ferrou Aqui 80 77 Aqui tem Temperro Também Galera Posso tomar Aqui Eu não preciso Tomar O O Território Dali Do meio Ali Vamos ver Aqui Mais Recrutamento Mais mão de obra Isso é bom Ou produção De plascreto Acho que isso aqui É bom Guilda de pedreiros Vamos fazer isso Guilda de pedreiro Vamos pegar mais um Esquadrão de demolidor Eu já tenho Base Agentes Ah lá Tô ganhando Autoridade Eu tô ganhando Autoridade Que é o que eu queria 102 108 77 Vai ter um Landsraged Daqui a pouco Construímos Aqui a parada Deixa eu ver O que eu faço Aqui De interessante Aqui Eu vou guardar Esse plascreto Tá Acho que eu vou guardar Aqui seria interessante Fazer uma parada Deixa eu ver Aqui tem produção De plascreto Mais manutenção Efeito Do vilarejo Aumenta O efeito Do vilarejo É ruim O efeito Do vilarejo É mó merda Deixa eu ver Acho que plascreto É a melhor coisa Que a gente faz Esses vilarejos Aqui Pequenos Lá em cima Tem os meus inimigos Roxos Olha aqui Os caras tão tomando Esse território Aqui pra eles Safado Velho Eu tô com Um maior exército Grande Vamos lá Mais reputação Do landslide Do início do próximo Ganha mais hegemonia Por região especial Controlada Todas as facções Ganham Eu vou pegar isso aqui Vou botar uns Cento e Cinquenta Nisso aqui Vamos lá Aê Todo mundo ganha Mais quinhentos Por região especial Controlada Caramba Por que que eu fui Eleito nisso aqui Desgraça Eu ganhei um monte Eu ganhei tudo Minha facção É que tem mais reputação Caramba Eu comprei Cinco Maluco Eu tô muito rico Galera A casa A trades Tá muito rica Deixa eu negociar Com os malucos Roxos Lá em cima Eu vou Eu vou negociar Com ele Dinheiro Vamos pegar aqui Deixa eu ver Cento e cinquenta De Tom Perro Por Deixa eu ver Ah Sério que você não tem Muito dinheiro pra mim Trezentos e Dez Vamos lá Pronto Tom Perro Por dinheirinhos Aí eu posso Comprar mais ações Aqui Deixa eu ver Se eu posso Aqui tá voltando Aqui Ó o cara Voltando aqui Eles tão voltando Aqui os framing Eu vou matar Essa tua caravana De coleta Vocês não vão Coletar nada Não Não vou deixar Eu não vou deixar Você coletar Isso aqui Isso aqui É meu Isso aqui É meu Aqui pra cá Tem um negócio Nível 8 E eles são hostis Não vou deixar Não Vocês vão tudo Morrer Suas caravanas De coleta Vão ficar longe Daqui Os framing Deviam ser Aliados Dos atrades Né Mas eu vou ter Que destruir Aqui Pronto Já não vai ter Mais aqui Acabou Babaquice Toda hora Os caras Vêm aqui Deixe-me pensar Riquezas Arraques Pronto Agora a gente tem Mais solar E por região Controlada Vale Protegido Vilarejos Controlados Com regiões O máximo De vento Ganha mais Manutenção De solar E mais água Isso aqui é útil Mas eu quero outra coisa Mecanização Célula De combustível Ponto De comando Tem umas paradas Ó Deixa eu ver Velocidade de recrutamento De agente E permite treinar Assassino Isso não é muito bom Não Pelo menos Não é o que eu quero Não é o que eu quero Agora Deixa eu ver Mais gente Na colheitadeira Um silo De especiaria Isso vai aumentar Minha produção De especiaria Cara Isso aqui é muito útil Vamos pegar isso aqui Depois a gente Vem pra cá Menos custo De regeneração Não Depois a gente vem Pra mecanização Aí depois vem Pra assimilação Cultural Depois vem Pra Deixa eu ver Manobra Diplomática Depois vem Pra cá Pelo bônus De Vem pelo bônus De negócio De espionagem Pronto Vou ficar aqui Seguro Longe do Minhocão O Minhocão Come o rabão Dos atredes Meu irmão O Minhocão Come os atredes Na porrada 240 100 Eu preciso Construir Umas paradas Diferentes Aqui 105 Acho que Meu próximo passo É ir pra lá Vamos lá Vamos usar aqui O O O transporte Olha Olha o transporte Vai todo mundo Pra aquele lado Lá Vamos tomar Aquela cidadezinha Lá no canto Que tem Bônus de Especiaria Tempero Spice Deixa eu ver Aqui o negócio Não Mas eu poderia Mandar alguém Pra lá Pra tomar Aquilo ali 105 Acho que 105 Tá bom Vamos lá O problema é que Aqui tem muito deserto Olha isso aqui A gente vai andar Muito 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 Quando eu terminar Aqui eu vou Tá pegando A guilda Dos pedreiros A gente vai Tá ganhando Mais um bônus Maneiro E eu vou Tá ganhando Curso de desenvolvimento De economia Reduzido Que é uma Parada boa Eu pretendo Tá pegando Isso aqui Também Forças armadas E Não Forças armadas É ruim Acho que eu vou Tá pegando Economia A trades Acho que eu vou Ganhar Na questão De desenvolvimento Vou tentar Me aproximar Dos CIS Que tão lá Em cima E tomara Que eu não Me ferre Beleza Construção Concluída Produção De Blas Creto Mais 10 De produção De solar Em vilarejo Total Totalmente Construído Então assim Vilarejo Totalmente Construído Vilarejo Que eu tiver Tudo Construído Eu ganho Mais produção Acho que é isso Acho que seria isso Solare Aeródromo Menos dano Conhecimento O bônus Daqui é ruim Acho que eu vou Pegar conhecimento Cara Ou eu deixo Isso aqui Pra poder Pegar outra coisa Eu vou deixar Isso aqui Pra pegar Peças modulares Acho que eu vou Guardar Tô pensando Eu vou guardar Isso aqui Eu tô pesquisando Peças modulares Então eu vou Guardar Beleza Talvez eu Deva pegar Agora Dois prédios Militares Eu vou guardar O meio Pra prédio militar Mesmo eu Não achando Que é muito bom Porque Prédio militar Vai me dar Bônus Interessante No No late game Aqui tá produzindo Dez de água Cara Caraca Dez de água Mais mão de obra Quando o vilarejo Tem uma estrutura De cada tipo Ah Acho que eu vou Pegar Isso aqui Que aumenta O efeito Do vilarejo Do mapa No caso Os fremen Os caras são muito insistentes Eles já tão Tomando ali De novo Pronto Eu vou destruir Aqui Aos fremen Querendo comer Pacto de não agressão E eles querem Me dar dinheirinho Trégua Eu não quero Eu não quero Eu não quero Pacto de não agressão Com vocês Se necessário Eu vou destruir Vocês Cara Como vocês São os fremen Eu acho Que eu vou aceitar Eu vou aceitar Pelo dinheiro Que vocês Estão me dando Que é muito Só porque São os fremen Galera Pronto Liga a compra Automática De ações Aqui E vlau Boa Nossa cidade Ocupa GG Ocupa a cidade Eu vou ter mais temperinho Aqui Pra pegar Vamos ver se dá pra construir Já o que eu queria Não dá Ainda Ainda não dá O jogo não me deixa Acho que eu posso fazer Isso aqui Conhecimento Vai Pronto Um vilarejo completo Acho que eu ganhei um bônus Interessante Depois eu vejo Se vou ganhar bônus Ou não Eu preciso pagar Os caras Mas eu já estou Com dinheiro Já Eu estou com quase 10% Das ações Daqui a pouco Eu vou poder Recrutar Mercenário Vou acabar Com os caras Maluco Vamos ver Vem vocês aqui Investigar Vamos ir até ali Com esses caras Aqui Investigar aquilo ali E pegar um temperinho Se eu tiver 50% Isso aqui É o último objetivo Eu tenho que escolher Um bônus Aqui Pera Já foi Novo vilarejo Controlado Hegemonia 5 mil De hegemonia Atingida Eu já estou Forte Refinaria Precisa de 400 De plascreta Ai Tá bom Tá bom A gente consegue Não tem problema Aqui embaixo 116 Tributo Pago Tem mais 41 ações Pra gente Poder Comprar Eu estou Sem grana Mas eu vou Eu vou Comprar Eventualmente Tá O que foi Que a gente Pegou Aqui Mais gente Na tripulação Da colheitadeira Cadê Vamos lá Pronto Mais um carinha Aqui Agora Nossa 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 Quantidade De De Space Vai aumentar Mais um Agente Mais produção De solare Acho que eu vou Botar ele Pra produzir Grana Bota Pra produzir Grana Cadê Meu plascreto Pra fazer A refinaria Cadê Meu plascreto Falta pouco Beleza Construir Aqui Deu Plascreto Que não Sobe Beleza Investigamos Aqui 400 Plascreto Vamos lá Refinaria Vamos Aqui Acho que ali Não tem nada Que eu queira Ali Ali tem uns Negócios Que Vamos ir Ali Ah Olha só Agora Agora o vilarejo Menos 40 Dos cursos De construção Acho que agora O vilarejo Tá Tá Força Total Mais Solare Caramba Tá ganhando Todos os bônus Interessantes Os bônus pra mim. Tô quase pegando 10%. Será que eu consigo fazer um comércio com alguém aqui? Deixa eu ver. Especiaria. Vou te dar 100 especiaria. 90. Você me dá dinheiro. Vamos lá. Tudo pra gente conseguir fazer... Tudo pra gente conseguir fazer 10% da bolsa de valores aqui. Se a gente fizer os 10%, 269. Daqui a pouco eu compro de novo. Tô com 8%. Hum, aqui tem coisa pra recolher também. Vamos lá. Eu vou recolher porque é pesquisa. Se fosse dinheiro, eu não ia... Sei lá, talvez não. Vamos pegar o daqui que é dinheiro. O dali não. Beleza. Resolve aqui. Vamos pegar o daqui que é... Que é dinheiro. O dinheiro vai ajudar. Caraca, aumentou o preço da economia aqui. da bolsa. A sua serviço, senhor. Recebido. Beleza. O vermesão de minhoca já foi embora. Tamo tranquilo. A obra tá terminando aqui. Acho que já tá na hora de fazer um silo de especiaria, né? Deixa eu ver. Aonde que ele pode ser feito? Olha, eu acho que é o melhor lugar pra fazer um silo de especiaria aqui no meio. Porque ele bufa os vizinhos. Ele vai bufar aqui e aqui. Perfeito. Perfeito. Olha lá, um guardião. Já posso recrutar. Pronto. 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 Entra aqui, mão de obra. Já mobiliza. Caramba, mano. Fiquei pobre, mas eu tô com a... com os temperinhos tudo pesquisando aqui. Cara, os robozinhos já mostraram metade do território inimigo aqui, hein? Beleza. Esses caras vão pegar aqui. Pronto. Volta, desgraçado. Pera aí, o que que é isso aqui? Estação Imperial abandonada. Beleza. Volta. Volta. Eu tenho um pacto de não agressão com os Fremen, então eu só posso ser violento com o pessoal daqui de cima. Eu vou ter que atacar os inimigos aqui. Esses roxinhos eu vou ter que destruir, galera. É... This is the way, galera. This is the way. This is the only way. Cadê o robozinho que tá voando aqui? Vem ajudar esse cara aqui no modo seguro. Pronto. Mais plascreto? ou mais água? Mais água ou mais plascreto? Deixa eu ver um negócio. Eu acho que eu vou fazer aeródromo. Vou fazer um aeródromo aqui. Ou mão de obra. Tô na dúvida. Eu vou meter um aeródromo aqui. Porque se eu tiver como voltar pra cá rápido, eu tô feliz. deixa eu ver... Tem uns caras protegendo uns aos outros aqui. Essa cidade aqui não vale de nada. Essa daqui também não vale de nada. Eu preciso expandir pro meio. Agora eu preciso expandir. 92 que precisa pra dominar essa cidade aqui. Pronto. Terminamos aqui. Eu preciso de célula de combustível. É muito interessante isso. Eu preciso de algum lugar que tenha célula de combustível pra poder ter máquinas. Eu acho que aqui não tem nesse mapa aqui. É, esse mapa não é o melhor mapa. vamos fazer o seguinte. Eu preciso me aproximar dessa região aqui, né? Aqui custa 108. Aqui 92. Aqui 99. Porra, cara. Talvez 116. Caramba, velho. Acho que eu vou voltar a matar. O que eu vou é voltar a matar os outros. vai, por que que eu não posso voltar a pesquisar esse lugar aqui? Esquisito, né? Tá. Vamos vazar daqui, então. Eu vou voltar a fazer sabe o quê? Maldade. Vamos voltar. Ah, não. Não pode, não pode, não pode. Cancela, cancela. Cancela. Já era. Eu acabei fazendo o que eu não queria, que era mandar o meu... Eu não posso atacar os caras, né? Recurso por pilhar, missões fáceis, mais solar e por vilarejo controlado. Isso aqui é bom. Vamos pegar 140 aqui, 150 aqui. É meu. Ganhei. A casa correndo também ganhou, mas eu ganhei o que eu queria. Vamos tomar esse território aqui do meio, que aí a gente fica mais próximo de tomar o território dos inimigos roxinhos ali em cima. Aqui em cima é dinheiro, depois eu subo aqui. Vocês vão morrer. Seu território é meio trouxa. Aê, ocupa. GG. Eu vou ter que começar a atacar. Declarar guerra contra os caras. Talvez eu deva declarar guerra só pra ganhar autoridade. Burjiganga, acordo, acordo comercial, pesquisa. Não existe declarar guerra, né? Eu tô conflito com eles. Ataque à base, ataque ao vilarejo, operação hostil. Eles permitem que eu os ataque. Quer dizer, não é eles permitem, né? O jogo permite. Fora isso, eu não posso fazer mais nada, não. Beleza, o aeródromo vai ajudar eu é me posicionar. Eu acho que o fato de eu tá tretando com os caras, eu tô muito na frente em hegemonia, né? Eu tô na frente em reputação. Eu tô na frente em várias coisas. Célula de combustível eu não tenho ainda, mas eu tô na frente em vários recursos úteis. Beleza, agora eu posso mandar minhas unidades pros cantos do meu império, pequeno império. Dominamos aqui. Menos recurso, mais solare por unidade inimiga morta no meu território. Acho que tá na hora de fazer um avanço mais ofensivo aqui, né? Solare. Mais mão de obra. Pronto. Ah, eu acho que eu vou terminar esse episódio. Pilhando um território inimigo. Vamos lá. Vamos pilhar um território dos inimigos e encerrar, galera. Eu tô gostando do modo história barra conquista. Essa é uma escaramuça do modo conquista. Eu tenho outras escaramuças do modo conquista também, então eu vou poder fazer uma campanha grande. talvez eu perca esta escaramuça inicial, mas eu possa ganhar outras. Isso é muito interessante. Vamos lá. Ataca todo mundo aqui. Destrói os malucos aqui na ignorância. As milícias deles não dão conta de defender, mano. Pronto. Eu vou pilhar. Eu não posso pilhar vilarejo neutro. Eu posso liberar. Deixa eu ver. Aê, consegui 10% do mercado de Tishoan. Eu acho que eu vou... Talvez eu possa liberar esse vilarejo, não é? Seis dias... Dois dias pra pilhar. Liberar. Esse vilarejo não tem nada de bom, cara. Se eu pilhar, eles vão ficar... tomando vilarejo de mim, né? Eu ganho plascreto se eu pilhar. Ele fica inutilizável por um mês, esse vilarejo. Eu acho que eu vou pilhar esse aqui e pilhar o outro. Eu vou pilhar os dois e vou deixar os dois inúteis. Ah, eles têm prédios aqui, ó. Mas a gente tem que destruir que são essas estruturas aqui. Elas permitem eles terem bônus longe um do outro, né? Caramba, negócio forte. Ó, demora pra destruir esse negócio, cara? Ó, nodo neural. Conecta uma região que... Ele conecta um vizinho no outro, no caso, né? Pronto. Bum, bum. Acabou, malu. Destruímos o seu nodo neural. Depois que a gente liberar aqui, quer dizer, pilhar aqui, eu vou pilhar o outro ali. A base principal dos caras é logo ali. Pilha, maluco. Pilha. Rápido, pilha. Pronto. Agora eu vou pilhar aqui. Tem que ser mal, cara. Tem que ter ódio no coração, galera. Não pode, não pode ter amor. Não tem game lhe falando de amor. Não tem game lhe falando de amor. Tem que ter ódio, maluco. Ahn, produção de mão de obra. Ou... Deixa eu ver, deixa eu ver. Ahn... Acho que eu vou pegar centro de recrutamento. Vou pegar essas três aqui pra unidades militares. Ahn... Vamos pegar mais pontinhos aqui. Ahn... Não tem mais nada pra gente explorar o que que seja dentro do nosso território. Os Fremen vão ficar aliados nossos, né? Eu acho. Se embaçar com a gente, vai tomar porrada também. Vai perecer no deserto de Arrakes. Se os Fremen engrossarem pra cima da gente, a gente acaba com eles. O nodo neural dos caras foi destruído aqui. Logo, logo eu vou liberar a maquininha ou não. Talvez eu não consiga máquinas nessa campanha aqui. Nesse Conquest. Nesse Con... Nesse modo história, nesse Conquest. Vamos pilhar. Vou pilhar os dois e vou vazar, ó. Vou pilhar e vou vazar. Eu deixo inutilizável. A Lari quer fazer comércio comigo. Ahn... Não. Recurso. Vai ficar sem. Legal que a pilhagem, o ataque nesse jogo, ele não conta como uma extrema violência, né? Os caras, eles continuam trabalhando, conversando. Ô, você quer trocar aqui? Você quer... Você quer uns negócios aqui, casa Atreides? Deixa eu ver... Quais são os bônus que tem aqui? Solare pra inimigo que morre aqui dentro? Não sei se é bom, não. Manutenção? Acho que eu já tô. Mais plascreto? Plascreto é útil. Eu preciso de plascreto pra fazer tudo? Então é melhor pegar o plascretozinho do que ficar de... Demora, né? Olha os carinha pilhando, eles ficam com a mãozinha meio que tentando pegar alguma coisa com a impressão minha. Pensei que fosse impressão minha. Olha como é que eu fico com o vilarejo pilhado, mano. Todo ferrado. 17... Olha só, vai ficar um tempão. O que você precisa? Aqui não tem nodo neural pra eu destruir. Então eu vou poder só voltar pra casa com o que eu peguei. Local de interesse investigado é meu. E aqui? Vamos botar... Pegar mais informação de Arrakis aqui. Filho! É tudo meu! GG, mano. Tchau! Bom, galera. Eu vou... É com essa humilhação no território inimigo. Com essa tropa louca aqui. Que eu encerro por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Esse foi o modo história de Dune Spice War. Que tecnicamente não é o modo história, tá? É e não é. Eu vejo vocês no próximo episódio. Fui!